É quaseou. É quaseou. É fazeou. É quaseou. Correira por isto. É a mesma questão, É que quiser. Não porque eu não, É o melhor onde sai. Que o meu som aparece. Que tá comigo? Taí que não tá, Não vai tocar. Então Não vai tocar. Pula face. Pula face. Pula face.